Fala galerinha do YouTube Papai RG Ih, olha quem tá aqui É o Peter Parker E aí galerinha, estamos de volta O Hulk, Hulk da Marvel A ver, olha aí galerinha Hulk, detona E aí Papai RG, tudo bem? Tudo bem Hulk Onde o senhor estava Papai RG? Ah Hulk, a gente tava de férias E os meus filhos e a minha esposa Ah que legal Papai RG Olha quem tá aqui Oh Hulk, tchau Detona, Marvel Select Feliz Brincou muito com Papai RG Família, esposa E aí galerinha, tudo de bom pra vocês É isso aí galerinha Voltei ao Rio de Janeiro Tô aqui numa pracinha perto de casa Desejar a todos um feliz 2016 Com muita paz Muita alegria Sempre um versamento positivo E principalmente Ué, principalmente o que? O que? Principalmente para o RG Muita bondade Vamos ser do bem Apenas o bem pode vencer o mal É isso aí galerinha Somente o bem vence o mal É que nós temos um 2016 maravilhoso Isso aí Hulk Oh Hulk Mas vai vencer E olha Esse aqui é o Peter Parker Ultimate O Ultimate O Homem-Aranha Peter Parker Você não tá com alguns problemas com o Hulk? O Hulk Esse Homem-Aranha me perturbou em 2015 Eu sei Hulk Mas o que ficou em 2015 Vamos deixar pra lá Hulk O Papa RG Vamos deixar 2015 pra trás Somente coisas boas Não vamos guardar raiva Nem coisas ruins Das pessoas Vamos perdoar É isso aí Hulk Ah que bom Ah vamos perdoar amiguinho Ah Pensei que Hulk fosse ficar brabo comigo É isso aí galerinha Vamos ser do bem Ok Eu sou o Chuck Que bem é esse? Cadê meu amigo Venom? Ah Venom tá aqui Ah Eu tô brabo Ah Venom brabo Quer pegar o meu aranha Hulk Venom não brincou nas férias Ah Ah é isso aí Venom Ah levanta Chuck É isso aí Vamos pegar Cadê esse tal de Hulk? Desse ano 2016 Nós vamos vencer É isso aí amiguinhos Nós vamos vencer Ok Hulk Esses caras maus Estão aqui Não Papai RG Vamos começar detonando ele Cadê ele? Ultimate Spiderman Eu sou o Peter Parker O Ben tem que vencer galerinha Ah Papai RG 2016 nós vamos vencer O que? O meu inimigo Venom Ah esse boneco feio Ah esse tio que feio É feio, é feio, é feio Vai perder Amiguinhos Mas o importante é uma coisa Fala Peter Parker Amiguinhos Peter Parker Hot Mate Nem todo mundo que é bonito É bom E nem todo mundo que é feio É mal Às vezes a pessoa bonita Amiguinha Ela não é muito boa E às vezes a pessoa feia Ela é boazinha Pense nisso A verdadeira beleza Onde é que tá o Mera? Ah Aqui galerinha No nosso coração Ok Beleza Ok Eu sou o Venom Que bondade O que levanta Tchucky Ah vou levantar Shhh Ah eu sou o Tchucky Vou detonar esses inimigos Ok Cadê o que? Homem-Aranha Ah Tchucky Ah Ok Como é que você bateu no meu amigo? Ah eu sou o Tchucky Tchucky Shhh Ah Tchucky O que? Eu sou o Hulk Marlon Select Como é que você bateu no meu amigo? Ah Tchucky Tchucky Ah Tchucky Agora eu vou pegar esse Tchucky Tchucky Ih estão brincando Ah Pega Tchucky Ai Hulk Tchucky Ai, o Hulk me pegou Joga aqui fora Isso, o bem venceu Amiguinhos, vamos ajudar o bem Ah, o que? Marvesserex, levanta, amigo Obrigado, obrigado Homem-Aranha Perdoei você, hein Você em 2015 Obrigado Senta aqui, Homem-Aranha Vamos sentar Senta, Hulk Ai, que senta direito, Hulk, nós estamos brincando Ai, Hulk, esse Hulk Ah, o Hulk, é o Marvel Select Morrer Eu sou o Venom Que barulho foi esse? Que susto Eu sou o Venom Eu vou detonar esses caras bons Nada de vontade Venom, você só perdeu em 2015 Ah, esse ano eu vou ganhar o Hulk Ah, meu inimigo morto Ah, venci O que? O mau? Bateu nos heróis? Hulk Hulk, Marvel Select Hulk, não Levante, levante, Homem-Aranha Levante, levante, levante Ah, galerinha Fala, Homem-Aranha Galerinha Nós recebemos um monte de e-mail Comentários Não tivemos tempo ainda pra responder Mas eu vou responder tudo, galerinha Vamos responder tudo Que a gente chegou de vez Tá tudo enrolado Homem-Aranha, Peter Bac O que? O Venom Eu vou detonar ele Ele vai sentir o punho Da bondade Eu sou o Ultimate Ah, o que? Esse Homem-Aranha Levante, Homem-Aranha Levante Vou levantar com o papel regia Pois O mal no cabeceiro Levantei Agora Esse Venom Vai ver uma coisa Levanta os braços Ah, golpe mortal Ah Ligou longe Eu sou o Peter Parker Ultimate Ai, 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 ai O Meraio me pegou Mamãe Logo começando o ano Assim Ai, ai, ai Por isso, amiguinhos Vamos começar o ano Fazendo coisas boas Porque mais coisas boas Virão para a gente Se a gente faz o bem O bem virá de volta Acredite É isso aí, amiguinhos Seja do bem Pois o bem Faz o bem Acredita E o bem Sempre volta pra gente É isso aí, galerinha Ai, o Hulk Vamos botar aqui os bonecos Ai, vamos botar os bonecos aqui É isso aí, galerinha E nós temos o 2016 Maravilhoso Acabei de chegar de viagem Com a minha família Minha maravilhosa esposa Meus filhos Nos divertimos muito Amiguinho Amiguinha Se você não se divertiu Não fique triste Pois a sua vez vai chegar E a sua vez vai ser agora Acredite nisso Tenha fé, tenha esperança Pois Uma vez A hora de alguém Uma vez A hora da outra pessoa E agora é a sua hora, amiguinho Você vai ser feliz Acredite nisso Seja do bem Pois somente o bem Podemos vencer o mal Que tenhamos em 2016 Maravilhoso Papai RG Tchau, gente Vamos Vamos Homem-Aranha O que? O que? Tchau, galerinha Ai, caiu Deixa eu ir